Esse é o Acapso, e nós vamos falar do caso da Blaze. A Blaze é uma empresa de jogos, como tantas outras que tem surgido aí, Sporting, Bet, não sei o que lá, um monte de coisa tem surgido aqui no Brasil, inclusive a Blaze é uma delas. Só que o youtuber Daniel Penin criou um vídeo criticando a Blaze. Vamos dar uma olhada nos argumentos que ele colocou lá no vídeo e ver o que eu concordo, o que eu discordo disso daí, tá? Eu não tô aqui pra defender empresa nenhuma, essas empresas são todas filhas da puta mesmo. Mas eu acho que algumas das coisas que ele falou ali também estão extrapolando o razoável. Vamos entender o assunto. Essa notícia foi sugerida por Billy Viana e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Daniel Penin, ele começa a história dizendo que ele recebeu uma proposta de 300 mil reais pra fazer o anúncio, mas que ele não concorda com o negócio de jogo, então não quis fazer o anúncio, quis desvendar o que tá por trás da Blaze e coisa e tal, né? E, bem, o problema desse negócio é o seguinte. Todo mundo sabe que casa de aposta foi feita pra perder. Isso não é novidade pra ninguém. Todo jogo é desenhado pro jogador perder. Não existe outra alternativa, né? Aí, o que ele fala aqui é que não, você pode entrar achando que vai jogar um pouquinho, vai ganhar e vai sair. Aí, eles não deixam porque eles botam regra, você tem que ter o dobro do que você colocou, não sei o que lá. E aí, já tem a primeira crítica que eu faço. Se a regra tava lá antes de você se associar à coisa e você aceitou aquela regra, regra, meu amigo, faz lei entre as partes. Se tava lá a regra, você aceitou aquela regra. Aí, outra coisa que ele fala é que não porque o jogo faz muito mal, que vicia, porque libera dopamina, e aí fala de um experimentozinho do rato que aperta a alavanca e coisa e tal. E todo mundo conhece esse experimento, de fato, dopamina, vicia e tudo mais, como um monte de coisas na vida viciam. Não tem jeito, você tem que tomar cuidado. Eu acho um absurdo esse negócio de querer tirar do povo o livre-arbítrio. Você não pode fazer isso. Se você chega à conclusão de que todo mundo é teleguiado e todo mundo é influenciado por tudo, ninguém tem decisões originais suas, ninguém toma decisões por conta própria, todo mundo é levado por vício, ou por coisa e tal. Então, não tem salvação? A sociedade já acabou, já era, não existe mais nada? Não, eu me recuso a acreditar nisso. Não se pode partir desse princípio. Você tem que partir do princípio que as pessoas têm livre-arbítrio. Ah, existe influência? Existe. Comercial funciona por conta disso. Você acaba comprando a coisa porque viu um comercial. É uma influência. Existe vício? Existe. Algumas coisas que você faz acabam se viciando. É muito mais difícil você liberar, você largar um determinado comportamento devido ao costume que você tem e a recompensa que você recebe disso daí. Isso quer dizer que você não tem a livre-arbítrio? Que você não pode parar se você quiser? Não, não significa. Se você quiser, você para. Se você não quiser comprar a coisa da loja, por mais propaganda que a loja faça, você não compra. Então, no final das contas, nada justifica. Ninguém é obrigado a jogar na Blaze. Você vai lá, entra lá e joga, se você quiser. Ninguém foi, pegou dinheiro da sua carteira e botou lá na Blaze sem nada. Aí ele fala de uma outra coisa. Ah, porque a Blaze tem reclamação de que o pessoal não consegue sacar o dinheiro e aí parece que não sei quantas mil reclamações lá no Reclame Aqui. E eu vi um outro lugar comentando que tem, se nomeando, 6 mil reclamações no Reclame Aqui de pessoas que não conseguiram sacar o dinheiro da Blaze. Se você considerar que o número de pessoas que entrou na Blaze é 14 milhões de brasileiros no final que fizeram transações com a Blaze, 6 mil pessoas é praticamente negligível. Sempre vai ter alguém insatisfeito, sempre vai ter alguém achando. Eu mostrei para vocês quando eu falei de uma casa de apostas que o pessoal estava reclamando que não tinha CNPJ no Brasil e daí você não conseguia acionar na Justiça e o cara estava reclamando porque ele apostou que o time tal ia ganhar. E aí não teve o jogo. E aí ele queria receber de volta a aposta porque ele falou, não, não teve o jogo. A posição da casa de jogos é o time A ganhou? Não, o time A não ganhou. Então você perdeu a aposta. Não tem essa. A regra é essa. Você apostou que o time A ia ganhar. Qual foi o resultado? Não teve o jogo. O time A não ganhou. Não tem esse negócio de eu quero de volta porque eu perdi. Não existe isso. Então assim, qualquer negócio maior você vai ter um monte de reclamações. Aliás, você pode ver isso. Qualquer loja que você pegar, qualquer coisa que você for comprar na internet, se você procurar no Reclame Aqui, você vai achar um monte de reclamação lá. Não vai ter como. Não tem alternativa. Tem um monte de reclamação lá. Por quê? Justamente porque sempre vai ter alguém que vai ficar chateado que não vai conseguir fazer as coisas. Se você parar 6 mil perto de 14 milhões que são os usuários da Blaze, isso aí é 0.00 alguma coisa por cento. Está muito melhor que a Light, por exemplo, aqui do Rio, que é a companhia telefônica aqui também. Enfim. Então, assim, isso daí eu não vejo muito como problema não. O negócio de ser jogo é assim. Agora, o ponto que ele coloca, e aí é um ponto que talvez valha alguma coisa, e que é o ponto principal que eu quero colocar aqui, por quê? O que ele fala é Ah, essas empresas se escondem. Elas não estão no Brasil. Elas são escondidas e coisa e tal. Isso é a coisa mais normal do mundo. De fato, a legislação em Curaçal é muito melhor do que a legislação no Brasil para você ter uma empresa de jogos. Aqui no Brasil é proibido. Você nem pode. Nem que você queira. Você pode ter uma empresa de jogos. Então, eles abrem isso em Curaçal. É Curaçal e Malta. São os dois países do mundo que você tem a melhor legislação para empresas de jogos. Então, praticamente, todas as empresas de jogos do mundo são nesses dois lugares. Curaçal ou Malta. E isso vale para as outras também. Sporting Bet, Bet Nacional, Bet não sei o que lá, Bet disso, Bet daquilo. Essas coisas todas de aposta que você está vendo aí, que estão patrocinando todos os clubes brasileiros. Todas elas têm sede nesses países. Pelo motivo simples, que hoje em dia você tem essa competição libertária em que você escolhe o país que é melhor para você abrir o seu negócio. Então, você escolhe o país e pronto. Mas aí, qual que é a reclamação dele? A reclamação dele é Ah, se você entra nessas empresas, se você recebe uma injustiça, você não tem como colocar a empresa na justiça. E, de fato, é o que eu falo para vocês. Esse é o grande ponto que eu acredito da chegada do narcocapitalismo. A gente está caminhando para isso. Por quê? Porque o nosso mundo, cada vez mais, consiste em fazer relações com empresas que estão fora do Brasil. Você compra coisas na Schein, você aposta em Curaçal, você faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. No final das contas, esse negócio de justiça estatal não serve mais para nada. Tem que se usar a justiça privada. Só a justiça privada resolve esses problemas. Na justiça privada, pode ser que você consiga. É só uma questão de você tentar esse tipo de ação contra a empresa lá. Não tem problema nenhum. Aliás, muitas empresas dessas tem já mediação prevista nesses casos. Por exemplo, o Twitter já faz mediação. Tem várias empresas que fazem mediação através de tribunais arbitrários. Querer que todas essas empresas de apostas tenham empresas aqui no Brasil para poderem ser processadas gera o seguinte problema. A internet é livre. Você consegue acessar de qualquer forma. A empresa que abrir a sede aqui no Brasil vai ter que pagar imposto no Brasil, vai ter encheção de saco de processos no Brasil. E no final das contas, não vai ganhar nada mais do que isso. Porque o pessoal já aposta distância mesmo. Que diferença faz no final das contas? Então, qual vai ser a tendência? Essas empresas que vierem para o Brasil vão diminuir de tamanho e as que continuarem fora do Brasil vão crescer de tamanho. A tendência é essa. É o que acontece com qualquer tipo de coisa na internet. É impossível resolver isso daí com regulamentação. O vídeo dele acabou tendo muito impulsionamento. Eu imagino inclusive por isso. porque o governo está doido para regulamentar esse negócio. Como se regulamentar essa área fosse resolver algum dos problemas. Não vai resolver nenhum desses problemas no final das contas. Mas o que vai acontecer é vai passar a cobrar mais imposto. Você vai acabar pagando mais caro para jogar. Ou então o odd vai diminuir para você compensar o imposto que agora você paga para o governo. É sempre isso que eu falo para vocês. O pessoal fala assim não que o meu patrão é muito malvadão. Por favor, governo, regulamente minha relação de trabalho porque o meu patrão é muito malvadão. Aí o governo vem e além do seu patrão ser malvadão com você agora o governo é malvadão com você também. Ou seja, você é fudido pelos dois. Não é que o governo resolva o patrão. Não. Os dois passam a te fuder a tirar dinheiro seu. É o que vai acontecer com esse negócio dos jogos. No momento que regulamentar o pessoal está achando que ah não, vou poder entrar na justiça. Uhul, se dei bem. Coisa de tal. Porra nenhuma. O Zod vai mudar tudo nos jogos. No final das contas você vai estar ganhando muito menos lá. Vai estar se ferrando nisso daí. Ao invés de se ferrar só com os problemas da empresa vai estar se ferrando com os problemas da empresa e os problemas do governo também. Que vai ter que pagar imposto. Vai ter que pagar um monte de coisa aí. Enfim. Regulamentação nunca resolve. Outra coisa que ele fala que eu não concordo também é a questão da culpa dos youtubers que anunciaram pela Blaze. Está cheio de YouTube que anunciou a Blaze por aí. E ele está falando como se esse pessoal ganhasse uma porcentagem do que a pessoa perde. Eu não sei se isso é verdade. Não sei se tem isso no contrato como é que é esse negócio. Eu nunca aceitei anúncio de fora. Vocês veem meus vídeos aqui. Eu já tenho potencial para fazer uns anúncios bacanas. Eu recuso tudo em parte por conta da Atlas Quantum. Vocês lembram da Atlas Quantum? Eu quase assinei com eles. Eu quase fiz propaganda para eles. Então eu prefiro não fazer. Enfim. Mas assim o que eu falo é o seguinte o pessoal está batendo nos youtubers mas se aplicar esse critério para os clubes de futebol aqui no Brasil todos os clubes de futebol são ligados a essas empresas de jogo inclusive a Blaze. Se não me engano é o Santos que faz da Blaze. Tem outros times também que fazem da Blaze aí. Ou seja ué por que os youtubers são culpados e os clubes de futebol não são culpados? Todos eles estão anunciando um produto. Ah o produto é ruim beleza não compra né está cheio de produto ruim sendo anunciado por aí você compra se você quiser né Enfim essa história eu acho que não tem culpa nenhuma para os anunciantes o cara está anunciando um serviço não é um golpe claro não dizer que é um golpe que você manda dinheiro e perde não tem gente que ganhou dinheiro tirou lá do jogo e pronto agora no total no final das contas todo jogo é feito para o jogador perder vocês sabem disso o cassino fica rico como como é que você viabiliza um cassino daquele enorme em Las Vegas com não sei quantos quartos que tu pode beber de graça sabia de ter muito cassino em Las Vegas você bebe de graça como é que eles financiam isso? porque eles sabem que tu vai perder na roleta o jogo é feito para perder então esquece esse negócio o jogo é aquele negócio você pode jogar para se divertir aí é legal você joga para se divertir bacana mas esperar ganhar dinheiro com o jogo não existe isso você não ganha dinheiro ganha esse dinheiro com trabalho com compra e venda com especulação nunca com jogo jogo não dá dinheiro enfim eu achei esse vídeo meio fraco ele no final das contas não conseguiu encontrar quem é que estava por trás da Blaze e no final das contas provavelmente são grandes empresas que estão por trás disso daí porque você tem que ter uma saúde financeira grande para rodar esse tipo de coisa não é gente não é qualquer um que vai lá e monta um software de jogo e coloca porque no final das contas você tem que bancar essas empresas sofrem muita tentativa de hacking também pode ter certeza assim como os cassinos sofrem muita tentativa de ataque essas empresas também sofrem então se tu não tiver uma grana segura por trás para bancar essa coisa tu quebra então é isso daí não vi nada de errado com a Blaze do que ele está falando aqui é um produto ruim é então não compra não vejo problema nenhum ninguém está obrigando você a fechar contrato com a Blaze então sinceramente achei um exagero agora está me preocupando isso sabe por quê eu vou explicar por quê parece que está ficando lucrativo o negócio de você denunciar empresas que patrocinam vídeos no YouTube e eu já vi várias pessoas aí denunciando não porque Established Titles é um esquema porque você compra um pé de terra na Escócia você não ganha um título de Lorde na verdade é só um papel que eles te dão e coisa e tal e cara no final das contas é uma brincadeira que você vai ter ali um título de Lorde e coisa e tal ninguém está preocupado com isso de ir lá e achar o seu pé de terra na Escócia e coisa e tal outro que fala não que é Masterworks não sei o que é lá você compra arte mas você pode perder dinheiro é todo investimento você pode perder dinheiro não tem golpe nenhum aí é um investimento investimento você ganha ou perde aí cabe a pessoa decidir se vai lá ou não vai mas o que eu estou reparando é isso virou um filão para youtubers atacar anunciantes no YouTube isso é um problema sabe por quê? porque daqui a pouco não vai ter anunciante bom no YouTube vai acabar caindo a grana da galera toda por aqui eu não acho que isso é uma boa política não alertar para os problemas olha só jogo vicia é jogo vicia todo mundo sabe que jogo vicia não é motivo para você proibir esse tipo de coisa o cara fala também todo elogioso não que o Gaspar Dutra proibiu o jogo porque vicia e coisa e tal a porra o Gaspar Dutra proibiu o jogo porque era politicamente interessante para eles pessoal você acha que o político está preocupado com o povo? o político quer foder o povo mais ainda e dizem as lendas reza a lenda eu não sei se é verdade que proibiu o jogo por quê? que é para ajudar as igrejas porque o povo perdia dinheiro no jogo acabava não tendo dinheiro para o dízimo da igreja é por isso que dizem eu não sei confesso para vocês que eu não sei mas é por isso que dizem que a igreja é contra jogo porque competem pelo mesmo dinheiro no final das contas enfim sinceramente duas coisas aqui não vi nada de mais no caso da Blaze e outra coisa me preocupa essa trend de destruir anunciante do YouTube na boa a responsabilidade é de quem está comprando o produto tu viu um anúncio no YouTube achou legal vai lá e compra mas se você achar legal se não não precisa comprar não ou seja querer agora proibir os anunciantes proibir o pessoal de receber anúncio eu acho que é um passo pra trás obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela